Fala pessoal! E aí Thiago? E aí galera, beleza ou não? O Thiago teve uma ideia maluca. Onde a gente vai Thiago? Hoje, eu e a Thaís estamos indo no motel. Mas é no motel abandonado. Não é essa bobeira não. E ó, nós não estamos indo sozinhos no motel não. Estamos levando o cunhado junto com o motel. Eu estou aqui olhando esse negócio aí. Motel, motel. Galera, qual que é a nossa intenção hoje? É ir lá naquele motel abandonado para poder abrir aquele cofre, cara? Muitos comentaram, muita gente mandando mensagem Thiago abre aquele cofre. Eu acho que já teve gente que tentou abrir aquele cofre e não conseguiu. É porque ele está com umas marcas lá, né? Será que nós vamos conseguir abrir um cofre com um motel abandonado? Então, você está levando uma coisa? Estou levando uma marreta ali que parece um brinquedo, gente. E o negócio ali é o que nós temos. Certo é levar uma picareta que estão no rumo. Uma marretona, mas não é uma marretinha desse tamanho. Mas não vai dar um jeito de abrir, filho. Então, bora pegar estrada, porque o local é bem longe. Chegando lá, a gente mostra para vocês se a gente vai conseguir abrir esse bendito cofre. Eu quero que vocês já deixem aí no comentário. Será que a gente vai conseguir abrir o cofre? Eu quero que já comente aí, ó. Não esquece de deixar o like e se você não for inscrito, já se inscreva aí no canal. E bora abrir o cofre do motel abandonado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, chegamos aqui no local. E se liga, mano, a nossa marreta. Olha aqui, velho. Parece um martelo. Acho que tem martelo que é melhor do que isso aqui. O Eli, você acha que vai dar conta com esse marretinho aí? Ah, eu acho que não. Tá um pouco velho, né? Já tá tudo esvagaçado, mas vou tentar, né? É o que temos pra hoje, galera. Se não for... Se isso aqui não conseguir quebrar, a gente vai quebrar com a cara dele lá. Arranca no denso. Gente, e tá um barro aqui, ó. Meu Deus do céu. Brejo total. Se liga. Hoje, você não pega a chave desse carro, mas nem lascando, tá? É, porque eu abandonei o Thiago aqui. Thiago, como tá um dia chuvoso, eu acho bom nós entrar aqui, ó. Só pra ver se não tem ninguém dormindo. Porque nos outros lugares não tem teto, mas aqui tinha. Foi essa aí que eu vou lá. Vai lá, cuidado, tá? Tá. Galera, se tiver alguém ali, é na marreta que vai. Parecendo GTA, né, fio? Tá, tá, tá. Tá, tá. Suave. Suave. Bora lá, fio. Minha arma hoje é a marretona. Tum, 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 tum. Vamos embora, galera. Que susto, mano. Acharam aí? Acharam. Fio, mas não vai conseguir tirar esse aqui, não. Será? Tem que precisar de uma talhadeira. Olha aqui, pessoal, o cofre que eu tinha que abrir. Já tentaram abrir, ó. Não, mas não é da um jeito, vamos tirar ele daí. Ó, eu acho que se eu quebrar essa parte dessa parede aqui, a gente consegue tirar ele, fica mais fácil. Demorou? Não é não. O que é isso, menina? O que é isso, menina? Eu acho que não é nem preciso aí. Eu acho que é só embaixo aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Porque ela já tá oca aqui, tá vendo, ó? Bate aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. E hoje tá frio, véi. Qualquer coisinha que faz que a mão dói. Tá precisando do homem, hein? Que youtuber passa o tanto de cofre. Gente, vocês sabem que o cofre é feito pra não conseguir fazer... Não roubar, né? Não roubar, né? Não roubar. Vai ter nada, ó. Ele é pequenininho, ali, ó. Puxa ele, o jeito que ele tá aí. Vai, Welty, você e ele. Não vai, velho. Porque ele tá mexendo, ó. Ah, não vai não. Deixa eu ir embaixo. Onde que vai mexendo? Ali atrás. Aqui tinha alguma coisa também, né? Aí era o maiorzão. Pode ser. Onde que vai mexendo? O Tiago e o Elito não conseguiam aqui quebrar um pouco. Agora eles tão procurando um ferro ali, se acha um ferro, pra colocar, acho que aqui ou aqui, ó. Não sei. Cara, ele é chumbado na parede. Ele é chumbado, pessoal. É, não vai ser fácil, não, cara. Se fosse fácil, não chamaria cofre, né? Fechou alguma coisa? Não. Aqui também não tem nada. Aqui já roubaram tudo, ó. Roubaram o que deu aqui, ó. Janela, roubar. Roubaram portas. Roubaram um monte de coisa já. Que deu pra roubar o pessoal ouro. Tá caindo. Vamos ver se eles acham alguma coisa aí. Tem que tirar essa porta. Tá caindo. Tá quase, velho. Tirou? Tirou. Vocês são malucos, gente. E agora? Conseguimos. É nóis, filho. Faz meia hora que eles tão aí já. Galera. Cara, é grande. Parecia pequenininho, Thiago. A gente já tá aqui mais ou menos, mais que meia hora. Tô morrendo de sede, Thiago. Morrendo de sede. O Eric bateu um monte, eu bati um monte. E conseguiu bem. Deu trabalho, mano. Nossa Senhora, deu até calor agora. Pô, teve uma hora que eu achei e falei, vou desistir. Teve uma hora que eu falei, vou desistir. Calma, mano. A gente não tem mais força pra poder abrir isso aqui agora. O fato o Barreto não ainda vai conseguir. A gente vai levar embora esse copo. Você tá brincando. Eu vou levar embora, eu vou abrir em casa. Você acha, cara? Não, ó. Já tentaram abrir um monte, não conseguiram. Tá emperrado. Ah, aqui, ó. Equipe Furacão. Põe a mão aqui, vai, gente. É nóis, filho. Ah, que sacrifício. É, você tá louco. Deu trato, não deu? Demais. Demais a conta. Olha lá, vou procurar o que vocês fez. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Eu acho que... É chumbado, ó. Eu não sei não, mas eu acho que deveria ter alguma outra coisa aqui. Um outro maior aqui. É, e de tirar o maior e deixar o menor. E o Elio tinha achado esses negócios ali também. É, não pode mostrar, né? Não pode. Coisa pra maior de 18. Maior de 18 anos. Galera, sério, o que vocês acham que tem dentro desse cofre? O que vocês... Deixa nos comentários. Já comenta aí o que vocês acham que tem dentro desse cofre. Podia ter uns dólares, né? Ah, podia ter um monte de trocar bem aí, hein? Ah, do céu. Imagina ter um... Ter dinheiro, ter... Então. Nossa. Ou pode ser que não tenha nada. Então. Espero que tenha. O ator de cabeça e o sacro físico que fez vai tirar isso aí. Já tem alguma coisa. Já deixa nos comentários o que vocês acham que tem aqui. E fica ligado que a gente vai fazer outro vídeo abrindo isso aqui. Só que hoje a gente vai levar isso aqui embora pra poder vir em casa com outras ferramentas. Porque que ela nem vai dar conta, não. Não. Não, olha uma reitinha. Até que ela aguentou bastante. Ela, ó. Ela tá saindo o tempo todo isso aqui, Carol. Agora não vai sair. Vai sair o tempo todo. E esse aí, não consegue pegar esse aí, né? Carabéns, ó. E esse aí, não vou pegar nós dois ver se aqui, tá?